Costela, como tu bem falaste, vai bem à frente da coordenação de governo, já no mínimo quatro anos. O governo vem deixando a desejar na área da saúde e que tem prejudicado muito a nossa população. O hospital atende as pessoas com quase um ano, dois anos, para buscar a recuperação, as condições de atendimento dos recursos humanos são precaríssimas. Quem quer conhecer a administração municipal, não adianta olhar por fora, tem que fazer uma visita na emergência do Hospital São Camilo para saber a doação e o trabalho que fez. Como o senhor pretende dar continuidade nessa administração, como o senhor tem falado e reiterado, com essas condições? De onde tirar recursos? Um minuto e meio para a resposta, candidato. Candidato, a gente sabe que o hospital cofinanciado, ele muitas vezes deixa de receber o recurso da União e o recurso do Estado. Esteio tem feito, o prefeito Pascoal tem feito grandes e volumosos aportes no Hospital São Camilo. Nós sabemos das dificuldades do hospital, como sempre tivemos, nós sabemos os problemas que temos no hospital, terceirizamos inclusive a emergência do hospital para que a gente pudesse fazer um melhor atendimento e suprir aquela falta de médicos que nós tínhamos no passado e sabemos das dificuldades que temos pela frente. Por isso, a gente garante, em nosso programa de governo, uma nova emergência para o Hospital São Camilo, onde a gente vai conseguir separar os públicos, aquele público de urgência e emergência e aquele outro público que procura o nosso hospital com outras enfermidades. Nós sabemos da realidade do hospital e também sabemos que temos que fazer um forte trabalho, principalmente na questão dos recursos investidos. porque senão vai ser um gargalo, vai ser um saco sem fundo e a gente obviamente sabe das dificuldades financeiras, do nosso orçamento finito, para as demandas infinitas que temos na cidade. Mas falando especificamente do hospital, candidato, nós somos a cidade que mais investe em saúde no Estado do Rio Grande do Sul. Nos governos passados, investiam um pouco acima do mínimo. Hoje a gente investe em torno de 35% em saúde e isso nos orgulha muito.